Oi gente linda, tudo bem por aí? Essa é a trança que eu vou mostrar pra vocês hoje, uma trança com nós, terminação em flor. Fica maravilhoso esse trabalho, muito lindo e como sempre não é difícil, é uma coisa bem repetitiva, tá vendo? Tudo igual, então vai ser fácil de você acompanhar. Não se esqueça de deixar o meu like aqui embaixo e também comente o que você quer ver aqui no canal. Não sai daí não, que eu volto já já. Eu reparti esse cabelo no meio, peguei uma faixa de cabelo aqui ó, de uns dois dedos e eu vou trabalhar em cima dessa mecha e ela vai ficar fixa, então nós vamos chamar de mecha fixa. Aqui na frente eu vou puxar uma mecha bem fininha, todas elas, todas essas mechinhas aqui serão bem fininhas, ó, tá vendo? Ó o meu dedo, ó, é uma mechinha bem fininha mesmo. Eu vou passar esta mechinha fininha por cima da mecha fixa, tá vendo meus dois dedos aqui segurando um buraquinho aberto, ó? Aí eu vou buscar a pontinha desta mechinha fixa e trazer no buraquinho. Larguei ela lá na frente e vou fazer a segunda mechinha, o segundo nozinho, que eu preciso de dois nozinhos pra trabalhar, pra começar a trabalhar. Então, ó, de novo, passo por cima da mecha fixa e vou trazer a pontinha dela aqui dentro desta, do buraquinho que se formou. O terceiro eu vou pegar também mechinha fininha, tudo mechinha fininha aqui da frente, tá? Eu penteio, eu posso passar uma cera, um gelzinho, pra definir melhor essas mechas. A partir daqui, que eu puxei duas, a terceira, ela vai encaixar no meio das duas últimas, sempre no meio das duas últimas. Então, eu jogo, eu coloco ela aqui no meio das duas e desço as duas, ó. E aqui, agora, eu vou fazer o meu nozinho novamente. E eu já seguro aqui as duas últimas. A primeira ficou caída lá. Eu vou puxar uma mecha fininha, penteio, posso passar a serinha, posso passar um gel. E ela vai encaixar entre as duas anteriores. Então, aqui e aqui, ó. Certo? Já encaixou lá. E vou fazer mais um nozinho. Este último, eu já fico com ele na mão. E já vou buscar o penúltimo. De novo. Vou puxar a mechinha. Encaixo entre as duas que eu tô segurando. Faço o meu nozinho. E já vou segurar aqui pra próxima mechinha que vai encaixar. Peguei as duas últimas, ó. As duas últimas, tá? De novo. Uma mecha fininha. Vou colocar entre as duas mechas anteriores. Faço o nozinho. Já segurei aqui e já pego a anterior. Percebam que esta mecha fixa não está nem aumentando, nem diminuindo. Ela ficou aqui certinho, servindo de suporte pras mechinhas que eu estou trazendo. Mais uma vez. Trouxe a mechinha lá da frente. Vou encaixar entre as duas. Com ela eu já faço o meu nozinho. E fico com ela na mão, puxando também a anterior. Gente, olha que trabalho lindo. O trançado de cabelo é muito bonito, não? Sempre mecha fininha, tá? Não engrossa a mechinha, não. Encaixei, soltei, nozei. Nozei, não sei se tem esse verbo. Segurei as duas anteriores. Encaixei entre as duas anteriores e fiz um nozinho. Eu vou fazer a mesma coisa até chegar na metade da cabeça. A partir daqui, gente, ó. O que que eu vou fazer? Eu não quero mais embutir, porque pra mim ficou bom aqui. Então, eu vou usar as três mechas anteriores. A terceira, lá na frente, eu vou trazer encaixando entre as duas e dando o nozinho. Um, dois, três. A terceira, eu encaixo entre as duas anteriores e dou o nozinho. Peguei a última, a penúltima e a antepenúltima. Esta antepenúltima, eu encaixo dentro das duas e faço um nozinho. Pronto. Aqui, eu cheguei no meio da cabeça, então, eu vou apenas reservar. Eu vou reservar e fazer a mesma coisa do outro lado. Fiz a trancinha dos dois lados, agora eu vou unir tudo. Num elástico só. Aqui, eu reparti ao meio o que sobrou. Vou fazer um torcido. Esse torcido, eu vou puxar de um lado e vou puxar do outro lado. Eu faço isso até o final, até a pontinha aqui do cabelo, tá bom? Então, eu vou enrolando aqui. Prendo tudo com grampo, tanto de grampo que precisar, pra ficar bem fixo. E formei a minha flor de cabelo. Curta, comente, compartilhe. Não se esqueça de deixar o meu like aqui embaixo. Olha que trabalho lindo, gente. Muito lindo esse trabalho. Comente, deixe sua sugestão. Então, o que você quer ver aqui no canal? Um super beijo e até a próxima!